E do céu relampejou Energia nuclear Uma força vem do mar Aqui deu pra respirar E diz, eu vou continuar Luz cortante, a luz de fogo Desse passo brasileiro O silêncio vem primeiro Corre o Rio de Janeiro Pro malé popular Do mar Do mar Do mar No meu espaço eu vejo o mundo inteiro Feito bola de vidro, bola de cristal Em cada ano, um ano se passa São festejos Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar O céu relampejou Energia nuclear Uma força vem do mar Aqui deu pra respirar E diz, eu vou continuar Luz cortante, a luz de fogo Desse passo brasileiro O silêncio vem primeiro O silêncio vem primeiro Corre o Rio de Janeiro Com o Rio de Janeiro Uma leve popular Do meu espaço eu vejo o mundo inteiro Feito bola de vidro, bola de cristal Em cada ano Em cada ano, um ano se passa São festejos Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Obrigado.